Um rei como um furacão, por tanta má do cara Não consegui fugir, não deu tempo pra nada Isso é amor, não é só momento Uma louca sensação, tão diferente Não quero só ficar, quero eternamente Esse sonho de amor que aconteceu com a gente Duvido que a luz da lua abrirem mais que os olhos meus Duvido que toda água do oceano apague esse fogo seu Mas que saudade desse sonho de amor que com a gente aconteceu Duvido que a luz da lua abrirem mais que os olhos meus Duvido que toda água do oceano apague esse fogo seu Mas que saudade desse sonho de amor que com a gente aconteceu Sinto o gosto da sua boca, o cheiro do seu corpo Só de ouvir sua voz, eu vivo louco Uma vida inteira com você, pra mim é muito pouco Duvido que toda água do oceano apague esse fogo seu Mas que saudade desse sonho de amor que com a gente aconteceu Duvido que a luz da lua abrirem mais que com a gente aconteceu Duvido que toda água do oceano apague esse fogo seu Mas que saudade desse sonho de amor que com a gente aconteceu Duvido que a luz da lua abrirem mais que com a gente aconteceu Duvido que a luz da lua abrirem mais que com a gente aconteceu Duvido que a luz da lua abrirem mais que com a gente aconteceu Duvido que a luz da lua abrirem mais que com a gente aconteceu